O Turkel surgiu na luz a mostrar o porquê de ser uma das equipas em melhor plano na segunda volta do campeonato, principalmente na primeira parte. Ao quinto minuto de jogo, Vasco Luiz entrou na área e bateu o traval pela primeira vez. O número 9 chegou aos 28 golos no campeonato e superou os 27 da época passada. Mais golos só a oito minutos do intervalo e mais uma vez para a equipa turkelense e novamente pelo capitão. Agora na conversão de um penalti, Vasco Luiz assinou o 2-0. Mas foi a partir daqui que o jogo se transfigurou e no lado benfiquista também foi o goleador Mora a marcar. Menos de 30 segundos depois, Jordi Adroer reduziu para 2-1. Grande trabalho do espanhol em espaço reduzido para o 38º golo no campeonato. Logo a seguir, Jordi teve nova oportunidade, agora de livre direto, mas foi o guarda-redes Marco Barros que levou o melhor. Em menos de três minutos da pausa, segundo penalti para Vasco Luiz, mas agora sem sucesso. Na resposta, João Rodrigues igualou o jogo. 2-2 festejado na raça pelo Internacional Português, que catapultou o Boifica para a frente do marcador em nova grande penalidade. Colocação e freza do camisola 9 das Águias em vantagem no placar pela primeira vez, embora por pouco tempo. É que já no último minuto da primeira parte, Pedro Vaz fez desta forma o 3-igual. Golo vistoso do número 53 antes do intervalo. A segunda parte foi completamente diferente, com um Benfica mais agressivo e dominador. A reentrada em pista foi fulminante e João Rodrigues assinou o 4-3 logo no primeiro minuto. O passe foi de Diogo Rafael para o hat-trick de Rodrigues. Aos sete minutos foi a vez de Marco Torra marcar. Já dentro da área, o Espanhol fez a picadinha para o 5-3. Pela primeira vez, vantagem de dois golos para os encarnados, que ainda marcaram mais dois até final. Miguel Rocha aproveitou o corredor central para fazer uso da meia distância, enquanto o resultado final de 7-3 foi estabelecido por Diogo Rafael. João Rodrigues não conseguiu bater Marco Barros no livre direto, mas serviu Diogo, o mais rápido a surgir, para a recarga. 56 pontos e liderança no campeonato para o Benfica, que no próximo fim de semana visita o Valongo.